Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor está começando a corrente do meio-dia do Salmos 91. É um dos salmos mais poderosos da Bíblia. É um salmos que tem o poder de te dar bênçãos, bênçãos da proteção e quebrar muitas amarras e trazer a bênção da proteção para você, sua casa e família. Vamos orar o Salmos 91 e tenha certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Ore junto conosco, repetindo as palavras ou falando em pensamento. Procure ficar num local sem barulho, em respeito ao nosso Deus, dentro de um quarto ou de um local, se possível, onde você possa ficar, apenas você e Deus. Coloque sua família, seus filhos nesta corrente de oração. Coloque também o seu trabalho, os seus negócios, a sua empresa, a sua saúde, a sua vida. Importante você compartilhar com familiares e amigos no WhatsApp. Deixa o seu gostei e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deus tem uma direção para a sua vida, procure fazer esta corrente de oração durante toda a semana. Você está assumindo um compromisso com Deus e Deus irá se alegrar de saber que você está buscando a sua palavra todos os dias. Se não conseguir fazer ao meio-dia, veja o melhor horário para você orar e busque esta oração em nosso canal. E faça a oração do Salmos 91 onde você estiver. Outro pedido que faço é para você orar junto com a gente. Não fique com a boca fechada o tempo todo da oração, apenas ouvindo. Deus quer ouvir a sua voz, então ore junto com a gente. Abra sua boca, clame ao Senhor, peça a misericórdia de Deus para a sua vida, para a sua família. E diga quantas vezes for possível, aleluia, glórias a Deus. Diga também obrigado, Pai, por este momento. Precisamos abrir nossas bocas e falar com Deus. Se você está enfermo e não tem forças para falar, fale em pensamento. Diga em pensamento tudo o que você gostaria de falar e não consegue. Deus vai se alegrar de você, Ele vai te abençoar. Por isso temos que orar. A força da oração é muito grande. Não deixe de orar, meu irmão e minha irmã. Ore conosco o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com a ungura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, versículos 1 ao 16 Deus, Criador dos céus e da terra. Jeová Rafa, Deus que cura. Jeová Jiré, Deus da provisão. Jeová Shalom, Deus da paz. Jeová Inui, Deus que está no controle de tudo. Estamos debaixo da oração dos Salmos 91. Deus quebra toda maldição, toda angústia, toda opressão, todo medo, toda tristeza, aflição, desespero, ansiedade, depressão, crise do pânico. Tudo aquilo que vem travando a vida do irmão e da irmã. Faça um destravar de Deus em nossas vidas. Que caia por terra toda maldição, toda seta do inimigo. Caia por terra todas as amarras da vida sentimental, da família, do trabalho, dos negócios, das empresas. Todas as amarras da saúde caiam por terra agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, coloque uma legião de anjos, um exército de anjos ao redor da minha vida, ao redor da minha família, ao redor da minha casa. Nos guarda, nos proteja, nos mantenha debaixo de tuas asas. Nos abraça, Pai, nos conforta. Estenda as tuas mãos sobre nós. Que toda ação maligna que esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, caia por terra. Seja despedaçada, destruída em nome de Jesus. É preciso declarar isso, irmão e irmã. É preciso tomar posse desta oração, crer nas palavras e confiar em Deus. Levamos no teu altar, Senhor, todos os casamentos, os relacionamentos entre marido e mulher. Pedimos a ti, ó Pai, que a esposa e que o marido sejam fiéis um ao outro. Que haja fidelidade no casamento. Que haja respeito do casal. Que não caiam em armadilhas do inimigo quando forem assediados ou assediadas por outra pessoa. Se isso acontecer, naquele exato momento diga, eu repreendo em nome de Jesus a aproximação dessa pessoa. Seja pessoalmente, por telefone, por mensagens no celular. Repreenda para que isso não cresça e lá na frente poder provocar a destruição de um lar, de uma família. O casamento, a família é a base de tudo e as batalhas aparecem no dia a dia, as dificuldades, as lutas. Mas é preciso pedir sabedoria de Deus para poder enfrentar todas essas batalhas. E sempre unidos, sempre juntos, o marido e a esposa, sempre juntos, vencendo todas essas batalhas. Vamos agora dar sete vezes o glórias a Deus. 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 Deus seja louvado, seja engrandecido. Obrigado, Pai, por esta corrente de oração do meio-dia dos Salmos 91. Vamos agora fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Irmão e irmã, faça esta oração do Salmos 91 toda semana, ao meio-dia. Se não puder fazer ao meio-dia, faça no horário que você estiver livre. Entre no teu quarto, feche a porta. Se estiver no local de trabalho, fique num ambiente fechado onde só vai estar você e Deus. E faça esta oração. Mantenha este segredo com Deus durante toda a semana. Ore, Deus vai se agradar de ouvir a tua voz. Fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta nesta corrente de oração do Salmos 91. Que o muro de fogo esteja ao nosso redor e que a gente continue na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Deus me abençoe, abençoe você, abençoe as nossas famílias, as nossas casas, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos negócios. Quem tem empresa, abençoe a empresa. Quem tem projetos, que Deus abençoe todos os projetos. Creia, Deus nos ama, Deus quer o melhor para a gente. Que Deus esteja na tua vida, que Jesus Cristo esteja no teu coração e que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os nossos caminhos. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor.